Sejam bem-vindos ao Chá de Trovão, eu sou o Thunder junto com o Rafa aqui pra tancar mais um anime das primeiras impressões da temporada de outubro de 2023 E agora estamos com o meu chefe é um pateta, é um bananão, é um bobão, é um palhação, é um cara bonito que eu quero pegar Mas justamente o anime é sobre isso, você tem o chefe, que é um bobão, é um pateta, é um cara desatento E você tem o brother aqui que acabou de sair de um relacionamento abusivo com o outro chefe dele E o anime tem fortes indícios a querer fazer esses dois se pegar a todo momento Porque, assim, tirando isso, não tem muita outra dinâmica, não tem muita outra forma de criar engajamento, cena Ou qualquer tipo de coisa que o bagulho até travou aqui Muito bom, nem o negócio tá deixando mostrar parte do anime, mas tudo bem, a gente faz com o que tem aqui Cara, esse anime, já começo a dizer que ele é completamente desinteressante Ele é muito lento, mas não que ele se proponha a ser lento Ele consegue criar um engajamento de cena de uma pedra rolando pra cima Isso não acontece, isso não existe E ele não tem dinâmica visual, ele não tem dinâmica pra criar uma sketch ou pra criar um momento Que torne mais agradável, agregativo, porque tudo é muito duro, tudo é muito sem graça Tudo é muito fraco, poroso E aí você olha pro texto, o texto também não tá trabalhando em prol de criar uma dinâmica legal Ou de esmiuçar, ou criar algo que não seja só a literal sinopse da história O cara veio de um relacionamento tóxico com o chefe anterior dele E agora você tem um chefe legal, bobinho, fofinho E é só isso É, esse anime não tem nada Tipo, ele já tem uma estrutura que era passar um anime de 5 minutos Porque os primeiros 4 minutos desse anime são um episódio inteiro Que daí ele já contextualiza o que ele passou na empresa passada Aí ele já se apresentar, daí ele tem todo esse desenvolvimento com o novo Peraí, perdão É que subiu aqui um negócio É gastrite, eu sou o chefe anterior Foi minha úlcera Nem te conto o que eu passo com o meu chefe E aí ele já resolve todo o problema Então, nesses primeiros 4 minutos, você já tem toda a dinâmica que esse anime vai ter E qualquer dinâmica, pouquíssima Porque, como o Thunder falou, é muito mais uma dinâmica de PL Do que de relação chefe subalterno, sei lá qual a palavra que eu poderia usar aqui É, chefe empregado, basicamente É, chefe empregado E o... toda a dinâmica da produção Se resume ao cara ser... Anta, mas bonitão É tipo o anime Kudoji Danchi Que eu já até falei aqui A diferença é que o Kudoji Danchi tinha 10 minutos Então era muito mais fácil de absorver Do que esse anime que tem 20 E parece que não acaba Tipo, ele não é o pior anime que a gente viu Que a gente tá vendo até agora Mas de longe, ele pra mim foi um mês insuportável de assistir Eu tava... eu juro pra você também Eu quase abriu o Dreaming e deixei você assistindo sozinho Que puta que pariu, cara, eu não tava aguentando mais Você ia me abandonar aí assim? Você ia abrir uma coisa legal Enquanto eu estava vendo o anime Que em 23 minutos ele fez duas horas de anime? Sim, pra você ter uma noção Eu tava com muito mais vontade De ver o Kamerabi, os Reinos da Ruína, aquela porcaria lá Do que ver isso aqui, pô Isso aqui, pra mim, foi intancável Cara, esse anime, ele é extremamente ruim de pensar Ele é ruim demais de ritmo E é a coisa mais engraçada do universo Por que ele é ruim Porque na teoria não era pra ser Porque um anime que ele é ruim de ritmo Geralmente ele é um anime que usa muito texto Pouca montagem de cena Ele esmiúça demais o processo de forma redundante Ou ele dá pouco andamento e dilui a conversa Sabe? Ele é mais truncado E esse anime não, cara Porque o que o Rafa falou Pô, em 4 minutos ele literalmente estabeleceu Tudo que a gente precisa pro anime Inclusive ele fez speedrun da própria premissa De, ah, eu vou mostrar que o meu chefe é um bobalhão Tá? Ele fez isso nos primeiros 4 minutos de episódio Eu tenho gastrite, não sei lidar com pressão Meu último chefe me rebentou E agora esse cara é legal Tô num good guy aqui Tô com um cara assim Um relacionamento saudável, né? E é literalmente isso A de infinito nas próximas sketches E tem várias sketches, cara Tem sketches aqui de 2, 3 minutos Ah, eles vão pro mercadinho Ah, eles vão pro trem Ah, eles tão fazendo um negócio lá do Momotaro Ah, eles vão pro aquário Ah, você tem um anime que muda a ambientação Muitas vezes Ao longo do episódio Mas ela é tão superficial Ela é tão pouco expressiva Ou tão pouco agregativa pra narrativa Que a mudança de cenário Ou a mudança de ambiente A mudança de conflitos Ele não agrega narrativa Ele é muito monótono a fazer tudo isso E quando ele vai só bypassando Um monte de sketch Um monte de cenário Um monte de conflito Ele torna a experiência mais Superficial também Porque você não dá tempo Nem de desmiuçar O momento do episódio Ou uma situação em si Ou um conflito em si Pra você aprofundar Algum tipo de relacionamento Ou vai fazer um reforço positivo Dentro das interações desses personagens Sendo que é o primeiro episódio E cara, ele consegue fazer um speedrun Em quatro minutos Onde você já tem toda a dinâmica possível E acabou Dali pra frente É só pra trás Dali pra frente É só Nossa, como eu vou criar momentinhos Que até beiram Até beiram o BL Não É literalmente o BL Escarrado e guspido Do cara falando Nossa Tem um cara do meu lado No trem Que tá acusando o perfume Do meu antigo chefe E aí o perfume Do meu novo chefe É muito gostoso Eu queria muito esfregar A minha cara na camisa dele Você fala Eu sei pra onde você quer ir E eu aprecio a ideia De tentar pra ir pra ir Porque, pô Se esse anime quisesse Se preocupar um pouco mais com isso Ok Mas até pra fazer BL Esse negócio é chato, cara E tem tantos animes Mais legais de BL Ou bait BL Que eles poderiam fazer E, sabe Não agrega Não é legal Não é divertido É o estereótipo pelo estereótipo E literalmente Gostar do que ele faz aqui É muito pessoal Porque as ferramentas Pra fazer Você se engajar Não é muito mérito do anime É meio que você gostar dele Porque você já tá Prédisposto a querer gostar De algo do tipo Não é ele fazendo algo Por mérito Porque, cara Você pega Em âmbito de direção É uma calamidade Você pega Fotografia Você pega Character design Você pega Coloração Não são funcionais Ele tecnicamente É um anime bem fraco Então Pra gostar dele Que teoricamente Ele teria coisas gostáveis É só pelo Só a superfície Só o estereótipo Porque isso Ele não aproveita Isso ele não elabora Isso ele faz as coisas Da forma mais chata Monótona E desinteressante possível E é meio chato Assim Eu já esperava Alguma coisa disso Quando a gente fez Ele nas primeiras No 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 guia da temporada Eu já não esperava muito Do diretor De Bleach Do Bleach Antigo O Noriuki Abe Mas aqui Eu tô assim Dando os parabéns Pra ele Porque o cara Ele é desengonçado Pra Pense Pra tudo Pra comédia Pra BL Pra Slice of Life Pra tudo Principalmente Slice of Life Porque, cara O Muita pessoa Que não gosta de Slice of Life Sempre fala Ah, mas eu não Como vocês gostam de série Que não acontece nada Episódio inteiro Pô, esse aqui É o perfeito exemplo Do que ele tá falando Porque não acontece Nada de interessante Engajante nessa série A não ser que você Esteja disposto A shippar esses dois Pois é E sinceramente Carisma Muito Pouco Muito fraco Pra Pra falar Nossa, que legal Não, é só um momentinho Outro Isso daqui Seria só um anime curto Que nem o Rafa falou Isso daí Ele existiria Como um anime curto Ele sendo um anime De longa duração Cara, chega nos 10 15 minutos Você não aguenta mais Você quer jogar Elder Ring Com 10 minutos Eu já tava pensando Nossa, não acabou ainda Eu não acredito Eu tava vendo Eternos Ai, meu Deus Ai, Jesus Nós podemos agora Falar Da Das figuras eternas Que a Japa Em The Box Consegue apresentar pra gente Exatamente Cara Com um gancho maravilhoso Assim como a direção Desse anime Aí me ofendeu Pera lá Pois é Eu precisava Dar um gancho Dentro do gancho Mas vamos lá Falar Japa Em The Box O parceiro do canal Que trouxe muitas figuras E ó Falando de Bleach Tem coisa de Bleach Mas é o Bleach bom É o Bleach novo É o Bleach bom Porque eu estou elogiando É o Bleach bom Tando e focando Na pampeta E na GG Entendi Olha Olha Eu acho que esse tipo de figura Vende muito mais Que o Itzigo É Olha Se você olha Quais são as figuras De Bleach aqui Oro Itz, Gigi E o Bambeta É Vende mais Ó Vamos lá Vamos fazer uma análise Das Bleach aqui Você compraria A primeira fileira A segunda fileira A terceira fileira Ó Eu acho Ó Esse Zaraque Tá bonitão O Zaraque Tá da hora Eu fico com o Zaraque Eu fico com o Zaraque E se você quiser também Ficar com o Zaraque Você pode usar o cupom aqui CDT300 Pra ter 300 ienes de desconto A cada bonequinho Que tu compra Você pode comprar 5, 10 itens E o cupom vai acumulando Pra cada um deles E até melhor Porque daí você já faz Uma única importação Já leva tudo pra casa Porque vem aqui Direto do Japão É tudo novidade É tudo coisa nova Do Japão E super prático Super fácil Super seguro É uma maravilha Japão in the box Tem uns melhores preços Do mercado também Porque fazendo direto de lá Fica muito mais fácil Muito mais tranquilo Pra vocês Então Entra aí Conheça o canal O canal não Canal é aqui É o site Mas você quiser conhecer Mas o canal também Temos mais vídeos Estamos fazendo Primeiras impressões De todos os animais Dessa temporada Eu estou ficando careca Por fazer isso Ai meu Deus Mas tem coisa boa Tem coisa boa Essa temporada tem coisa boa também Então conheça aqui A nossa playlist Das primeiras impressões Dessa temporada E se você gostou do vídeo Por favor Deixe seu joinha Compartilha com todo mundo Se inscreva no canal E confira também As nossas gravações Lá na Twitch Que fazemos de segunda A sábado A gente faz live Das duas Até Até a gente perder O tempo A noção do tempo e espaço A gente faz live demais Jesus amado E é isso Eu vou ficando por aqui E um bom anime E até o próximo vídeo